Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de nosso mundo. Episódio número 30. Bom, hoje eu vou fazer uma farm galera. Eu não sou bom em fazer farms, mas eu vou fazer essa aqui de cabeça. E com isso eu vou ver se cresceram mais melancias. Creeper! Creeper! Se apareça! Se apareceu! É só eu falar que se apareça aqui, que se aparece. Bom, cresceu. Bom, mas galera, eu fiquei meio que pra fazer uma farm, tá? Te calco de cana. Lembrando que eu não sou tão bom de fazer farms assim como esse silkubers, tá? Essa vai ser a minha primeira experiência com farms, tá? De faca aqui acho que não tem areia, tá? Eu vou verificar aqui embaixo. Aqui é o case 5. Vou colocar minério, só vou pegar redscone que é o essencial. Só que tem um problema, galera. Eu não sei como fazer cair piscão, tá? Piscão. Acho que vai ser fácil, galera. Porque eu creio que precisa. Ferro acho que vou querer correr atrás. É, vou querer correr atrás sem uns ferros, galera. Então, bora lá. Se esse vídeo explicar muito, um bom feedback de likes, galera. Se esse vídeo tiver um bom feedback de likes, eu faço uma livestream de nosso mundo, cara. Eu vou ficar com o Facecam. Sempre que as minhas livestreams aqui no canal estão sempre com outras com o Facecam na verdade. Galera. Eu vou até o final lá, correr com a pisciação por lá. Eu vou ficar 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 com a pisciação por lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não esperava por isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. 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 é que eu pensei que como eu vou passar aqui o sistema de redstone galera e a catipou em cima só que não fiz uma ala franca que eu vou lá e fazer uma até eu vou colocar essa ala furi também se eu ficar passei com muitas farms aqui galera na série capo que um se você for um camisa mano que se finisius cresce porque pra quem que não sabe galera que o finisius cresce é o que faz mais farms no minecraft se não me engano tem o xilcubers também tá se vocês conhecem falem aí nos comentários tá e não galera o que que você por trás mesmo que eu a ligação com as fetscoins que que se assim mesmo tá e não e aí e aí e aí e aí e aí E aí Então, se eu vier assim... Não sei se eu vier assim... Ah! Agora sim! Então é o que eu irei fazer aqui, galera. E aí 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 Vai ser assim, galera. Mas aí vocês se perguntam E aí E aí E é isso que até vão me perguntando também, eu vou cavar aqui galera Só que agora eu não sei o mais Aí a água vai ficar meio que Aqui Aí eu passo o caminho pra escocar assim galera Aí aqui vai ser escocar assim tá Cascando esse açúcar Eu acho que aqui eu vou pôr rumo a essa ali Que eu vou lá pros cá Porque aqui é a cana de açúcar e a gente só pôr que ia ali Aí aqui ficaram esses coques cá galera Eu irei decorar cá, tá aí Então eu vou querer fazer aqueles recocinhos Que eu esqueci o nome, cair os baús Porque se eu contar o quanto vai ser ali Um, dois, três Três se alcura E aí 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 esterar. O que é seu pé aqui? Ah! Ah, então eu acho que agora é fai, galera. Bom, galera, eu tenho fico aqui, aí pra você que... Pega um pouco, eu tenho que pôr fico por aqui, tá? Eu nem queria que pegasse o seu esquema de headscone, mas vai ter que ser assim, tá? Só que eu acho que tem que pegar mais, mas olha aí como funciona. Ah, isso mas ele não foi. Aí vocês vão ver que foi escocado aqui, galera. E que isso é bom. Só que eu fiquei aqui pra ser mais figo. Isso que é uma coisa triste. Se eu tivesse aí pra fazer algo de errado na farm, não se inscreva, galera. Tá aí se vocês me conhecem aí nos comentários, cara. Só que eu tô aqui agora, como eu faço aqui. Aí o que eu irei fazer é campar os esquemas de headscone, galera. E aí, só com um fico. Mas eu acho que é que eu vou campar mesmo com solos de pedra, galera. Pra ficar campar bem mais necessário que eu fiz um caminho, galera. Até a farm. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vou deixar um prok de falcânico. Depois eu coloco até galera. Mas aqui tá a nossa farm galera. Prok perfeitinho galera. E só falco aqui. Pois prok se fico. Eu vou vestirar no nosso Necker Hub eu não tenho. Tem sim. Não é muita coisa que vou precisar levar. Repetendo galera. No próximo episódio vocês podem colocar aqui a trabalhar no Necker. E algumas coisas que a gente não fez ainda. Sei que no momento vou querer me focar nas construções que aqui com o Overwatch no momento. Que aqui com o mundo normal galera. Mas que eu peguei pro próximo episódio de Pokémon saquei sem cá alguma coisa pra fazer no Necker. Então é só galera. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Se gostaram deixe seu like. Se não for inscrito se inscreva no canal. Falou. Tchau.